Música Todos conseguiram achar? Lucas capítulo 19 de 1 a 10 O texto fala assim pra gente Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico Procurava ver quem era Jesus Mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura Então, correndo adiante, subiu ao sicômoro Afim de vê-lo, porque por ali havia de passar Quando Jesus chegou àquele lugar Olhando para cima, disse-lhe Zaqueu, desce depressa Pois me convém ficar hoje em tua casa Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria Todos os que viram isto, murmuravam, dizendo Que ele se hospedara com o homem pecador Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos dois bens E se em alguma coisa tenho defraudado alguém Estituo quatro vezes mais Então Jesus lhe disse Hoje houve salvação nesta casa Pois que também este é filho de Abraão Porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido Amém, queridos Que Deus nos abençoe Em nome do Senhor Jesus Cristo Nós estamos aqui diante de uma passagem Que muito tem a falar do nosso coração Devido aos elementos que nós vimos aqui E o quanto esses elementos mexem com a gente Esses elementos principalmente tratam conosco Sobre um tema que é muito caro a nós E a pergunta que eu posso fazer para vocês Logo no começo dessa passagem É a seguinte Qual a relação entre Zaqueu, o publicano Com esses tantos políticos que nós conhecemos hoje Nos nossos dias E o quanto esses políticos têm trazido de malefício para a sociedade Às vezes eu vejo Eu ligo a televisão, eu vejo reportagens Ao longo da semana, ao longo do dia também E a gente vai vendo cada podridão que vai aparecendo E a gente sabe o quanto essas situações Que esses políticos acabam criando Devido a rombos, devido a propinas Devido a tudo isso O quanto isso traz de coisas ruins Para a sociedade, no modo geral Para a educação, para a saúde, para a segurança E o quanto isso afeta a nossa economia doméstica O quanto isso mexe com o nosso bolso O quanto isso mexe com também Com toda a nossa estrutura que nós já temos Para continuar vivendo, para sobreviver E muitas vezes, se não fôssemos cristãos Nós teríamos sentimentos e pensamentos De raiva, de ódio De quase que orar pedindo para que Deus Pesasse logo a sua mão sobre essa gente Sobre essas pessoas Porque afinal a gente sabe o quanto Essas pessoas têm sido egoístas E têm roubado o dinheiro que não lhes pertence E o quanto isso tem mexido com a gente Algum tempo atrás, alguns anos atrás Surgiu um movimento na teologia Especialmente na teologia católica Chamada de teologia da libertação Essa teologia da libertação diz o seguinte Que Deus faz opção preferencial pelos pobres Ou seja Numa situação social Em que Deus tenha que escolher Beneficiar alguém que já é rico Ou beneficiar ou abençoar alguém que é pobre Deus sempre escolheria o pobre para abençoar Só que não é isso que a palavra de Deus Fala para a gente Não é isso Infelizmente Essa ideia é muito bonita Muito bacana Muito legal Mas ela não é uma ideia bíblica E a gente percebe Nessa própria passagem O quanto o Senhor Jesus tem opção preferencial Pelo ser humano de um modo geral Jesus conseguiu enxergar Enquanto esteve aqui na terra Acima das destratificações sociais Que nós conhecemos Porque nós estamos inseridos Em contextos sociais A gente só consegue enxergar a vida Dentro desses contextos sociais Como em outros países Que existem castas bem definidas Bem divididas E quem é pobre sempre vai ser pobre Quem é rico sempre vai ser rico E nunca há chance De alguém de uma casta inferior Conseguir ascender para uma casta superior Não é dessa forma que o Senhor nos enxerga Não é dessa forma que o Evangelho Chegou a cada um de nós E você percebe aqui Todo o contexto E para que a gente possa entender esse contexto A gente precisa voltar um pouquinho Alguns versículos No capítulo 18 A gente percebe aqui Qual o pensamento de Jesus Quando ele trata de alguns assuntos E de algumas situações Com essas questões sociais O Senhor Jesus começa aqui No capítulo 18 Versículo Deixa eu enxergar aqui Versículo 9 Quando ele fala sobre a parábola Do fariseu e do publicano Aqui ele já começa a tratar Aquela situação hipotética Porque é uma parábola Que ele criou Uma história que ele inventou Mas nessa parábola Ele fala o seguinte Existe um fariseu hiper religioso E existia um publicano Que era considerado socialmente Um padre da sociedade Era considerado um pecador Aquele que roubava dinheiro das pessoas Então as pessoas Lá de Israel No primeiro século Tinham preconceito contra os publicanos E de fato E de fato os publicanos Eram ladrões mesmo Eram como os nossos políticos Que conhecemos hoje Mas nessa parábola Jesus diz o seguinte Que o fariseu Era completamente falso Era completamente Falso Em suas pressuposições E em suas orações E nessa oração específica Da parábola Que Jesus conta Ele exalta E enaltece o publicano Que disse Olha Senhor Seja propício a mim Que sou apenas um pecador E o Senhor Jesus diz Ao final dessa história Que este publicano Que orou dessa maneira Desceu justificado Enquanto que o fariseu Desceu completamente Rejeitado em sua oração Perante o Senhor E depois dessa passagem Existe uma outra situação aqui No capítulo 18 ainda Agora versículo 18 Sobre o jovem rico Enquanto esse jovem rico Que tinha o seu coração Posto nas riquezas Se apresenta ao Senhor Jesus E o Senhor Jesus diz Olha você quer ser salvo? Então você vende tudo o que tem Dê ordo aos pobres E passa a me seguir Então Jesus disse Olha quão difícil é Ele falou que é difícil Não é impossível Mas ele disse Quão difícil é alguém E herdar o reino de Deus Com o seu coração Posto nas riquezas Ele disse depois Aquela cérebro frase É mais fácil Um camelo Passar por o fundo De uma agulha Do que um rico Entrar no reino dos céus Eu repito aqui É mais fácil Ele não disse Que era impossível Pode acontecer De um rico Conseguir ter o seu coração Não colocado na riqueza E de fato Herdar o reino dos céus E a gente vai seguindo Na leitura do texto Agora estamos indo No capítulo 18 Versículo 35 Onde você percebe Lucas darrando aqui A cura Do cego E Jericó Ora Jesus estava caminhando Já nesse contexto Ele estava indo Para Jerusalém Porque no dia seguinte Ou daqui a dois dias No tempo de caminhada Que ele estava tendo Haveria a Páscoa A festa da Páscoa Ele queria estar Com os seus seguidores Com os seus discípulos Em Jerusalém Para celebrarem a Páscoa Então Naquele período De caminhada Em que o Senhor Jesus Estava com os seus discípulos Uma pequena multidão O seguia E nessa caminhada De Jesus Para Jerusalém Teria que passar Para a cidade de Jericó A cidade de Jericó Portanto Ficava no caminho Para Jerusalém E antes de chegar A cidade de Jericó Logo no começo Da entrada de Jericó Estava o cego Que Marcos Revela Que o nome dele Era Bartimeu Filho de Timel Estava ali o cego A pedindo esbolas Portanto Bartimeu Era um cego Que representava A camada Baixa Socialmente Era um pobre Era um mendigo Que estava ali Cumprindo a sua função Social de mendigo Isso você ouviu certo Na Jerusalém Do primeiro século Da cultura judaica Naquele período Quem mendigava Estava cumprindo Uma função social Isso porque Na mente do religioso Judeu Quando ele dava Esbola para alguém Ele estava Também de alguma forma Agradando o coração De Deus E com isso Amontoando Brasas vivas Sobre a cabeça Estava fazendo O seu papel De bom religioso De um homem de Deus De uma mulher de Deus Por isso que Jesus Quando chega Para Bartimeu Toda aquela situação Bartimeu gritando As pessoas Não deixando Bartimeu se aproximar De Jesus Ele era cego Não enxergava nada Ele sabia que era Jesus Porque ele percebeu Aquela multidão andando E quando ele clama a Jesus Filho de Davi Tenha misericórdia em mim Jesus chega para Bartimeu E pergunta O que você quer que eu faça? Olhando com a nossa cultura Hoje do século XXI Parece uma pergunta ridícula Uma pergunta idiota até Mas é claro que ele quer Ser curado Ele é cego Só que quando a gente Começa a perceber A cultura da época Em que isso tudo aconteceu O que Jesus na verdade Perguntou para aquele cego É o seguinte Você quer continuar Com o seu sistema De arrecadação De fundos E quando as pessoas Pediam as bolas E recebiam as bolas Recebiam muitas vezes Um bom dinheirinho Conseguiam de fato Ter uma vida Mais ou menos equilibrada Do ponto de vista Financeiro Então o que Jesus na verdade Perguntou para aquele homem Era o seguinte Você quer continuar Levando a vida Com esse sistema Que você já está acostumado Ou você quer ter a coragem De ser curado Por mim E com isso Você deixar de medigar Deixar de cumprir Essa função social E ter que começar A levantar cedo Para que vai galhar Tem que começar De repente Ter uma nova dimensão Na sua vida Por isso que ele fez A pergunta O que você quer Que eu faça com você Então ele respondeu Senhor Que eu torne a ver Senhor Eu quero deixar De cumprir Essa função Como me digo Eu quero simplesmente Ter uma vida Diferente Da que eu estou Acostumado Eu tenho coragem De romper Toda essa tradição Que eu tenho tido Na minha vida Talvez Desde que nasceu Quando já nasceu Se for o caso De já ter sido cego Mas eu quero Ter uma vida Diferente Então Jesus Ele cura Aquele homem Que representava As camadas Pobres Da sociedade Jesus enxerga O cego Mesmo no meio Daquela multidão Apertando E pedindo Que o cego Chegasse para Jesus Ele se aproxima Do cego E cura E traz vida Abundante Para aquele homem E o texto Diz que Depois dessa passagem O cego Passou a seguir Jesus Ou seja O cego Já enxergando Tudo O ex-cego Começa a andar Junto com a multidão E a caminhada Continuou Por Jericó Entrando na cidade De Jericó E quando já Estava prestes a sair De Jericó Um homem Chamado Zaqueu Percebe Que havia Aquela turma De gente Andando A gente não sabe Por que Que Zaqueu Quis ver Jesus Provavelmente Era só Uma questão De curiosidade Jesus Provavelmente Para muitas Das pessoas Que estavam Naquela região Era apenas Uma celebridade Olha Ele cura Multiplica Pães Eu posso comer De graça Se eu andar Com Jesus Então poxa Legal E Zaqueu Ficou Com a sua Curiosidade Aguçada Quem é esse cara Se fosse hoje Eu diria Eu quero ver Qual é dele Eu quero ver Quem é ele Se ele é Isso tudo Mesmo Que as pessoas Estão falando Eu quero Conhecer Por mera Curiosidade Etera Queridos Zaqueu Não estava Procurando Jesus Com objetivos Espirituais Ele estava Apenas Curioso Mas acontece Uma coisa Interessante Para que a gente Passe entender Essa passagem A gente precisa Entender Algumas questões Também Da cultura Da época Em primeiro lugar O nome Zaqueu Hebraico Significa Puro O que a gente Conhecendo a história A gente sabe A ironia Do que significa Esse nome Com respeito A história De Zaqueu Porque de puro Zaqueu Não tinha Nada A Bíblia O texto Também diz Que Zaqueu Era o maioral Dos publicanos Ele era o chefe Dos publicanos Isso significa Algumas coisas Em primeiro lugar Significa Que Zaqueu Era o Colaboracionista Do império Romano O que era Qual era o papel Do colaboracionista Nós temos O império Romano Que estava Acima Os ricos Acima Da caixa Social Que para poder Se manter Na riqueza Tinha que Pegar o trabalho Forçado Dos povos Que estão aqui Na parte Baixo Da camada Social Então o império Romano Conseguia se manter Rico Com toda a sua Opulência Do palácio O imperador César E por aí vai Porque estava Explorando As camadas Sociais Mais baixas No caso aqui A palestina Toda Era explorada Para manter O império E que eram Os colaboracionistas Eram as pessoas Do próprio povo Das camadas Sociais Baixas Exploradas Por Roma Que queriam Se dar bem Na vida Olha O time está ganhando O time de Roma Então vou ajudar O time de Roma E vou receber As migalinhas Que a migalha Que vem de Roma Para me trazer Boa vida Então lá estava Alguns publicanos Que estavam Colaborando Com Roma Cobrando Impostos De vendas De produtos E também Taxas De alfândega Porque Especialmente Jericó Era uma cidade Alfandegária Porque ela era Caminho para Muitas cidades Inclusive para Jerusalém Que era o capital Era o centro Da vida Religiosa Secular E do comércio Daquela época Então Zaqueu Ele não era apenas Um publicano Ele era o chefe Deles Ele tinha Uma equipe Que cobrava Impostos Tirava a sua parte Repassava para ele A parte dele E ele ia estocando 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 Porque no final Do ano Roma Iria cobrar A taxa É pertinente A Zaqueu Que era uma taxa Fixa anual Então Para professar O quanto Zaqueu Enriqueceu Com essa prática Ele enriquecia Sem fazer esforço Ele enriquecia Deixando o próprio Sistema Trabalhar A favor dele Então a gente Percebe Aqui O homem Que estava Nessa situação E era Um colaboracionista Que na cultura Judaica Daquele período Era alguém Que era um Para da sociedade Ele era rico Mas era rico Porque explorava As pessoas O texto Diz aqui Que Zaqueu Quis Ver Jesus Mas ele não Podia ver O Senhor Jesus Passar O texto diz Que era de baixa Estatura Observando Os textos Que eu pesquisei Para estudar Para essa mensagem Eu percebi ali Que alguns estudiosos Entendem Que Zaqueu Tinha menos Do que um metro E meio De altura Mas paz Meus irmãos Como eu fiquei Pasmo também Quando eu estudei Para trazer Essa mensagem Paz Meus irmãos Que o que impediu De verdade Zaqueu De ver Jesus O obrigou A subir Naquela árvore Não era somente A sua baixa Estatura Porque para Para pensar Meus queridos Zaqueu Era uma pessoa Conhecida Naquela cidade Se ele fosse Uma pessoa Respeitada Mesmo sendo Baixinho Mesmo sendo Arãozinho De Arãozinho De 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 Circo Mesmo que ele Fosse baixinho Mas se ele fosse Respeitado As pessoas Mesmo a multidão Abraria espaço Para ele passar Porque era esse O costume da época Pessoas importantes Recebiam bons tratamentos Zaqueu era conhecido Era famoso Mas não era importante Ele era mal visto Pela sociedade Porque Ele explorava As pessoas Do seu próprio povo Qual era o risco Que Zaqueu Corria Se ele se misturasse No meio da multidão Como qualquer Colaboracionista Inclusive hoje Nos países Do Oriente Médio Que estão aí Sendo Completamente controlados Pelo Estado Islâmico E por aí vai Qual era o risco Que ele corria Alguém puxava Uma faca Por exemplo No meio de uma multidão Sem que ninguém visse Matava ele Ele morria Naquela hora mesmo E baixinho Então Ninguém daria a falta A dele na multidão Ele estava lá morto Só eu percebi Quando a multidão Fosse embora E o corpo dele Estivesse ali O risco que ele corria De sofrer um atentado No meio da multidão Era grande Porque as pessoas Queriam ver A caveira de Ezaquiel Esse é puro Esse cara Que o nome Significa puro De puro Esse cara Não tem nada Ele é o miserável Que rouba a gente E a gente está Nessa miséria Aqui em paz Porque ele Colabora com o império Só que surgiu Uma situação Ezaquiel percebe Que era Jesus Que estava passando Com aquelas pessoas Ele queria ver Jesus Mas não podia se misturar Com todo mundo Porque ele corria Risco de vida Risco de morte Aliás Então o que que Ezaquiel faz Ele acha um sicômoro Um sicômoro Ali próximo Da saída da cidade Por que que eu digo isso Porque Jericó era conhecido Por árvores Grandes e bonitas Como palmeiras E fora da cidade Ficava As árvores Menores Que eram Que eram Próprias Para produzir algum fruto No caso O sicômoro Era o sicômoro Figuiga Era uma árvore Baixa Com galhos Baixos E com folhas Grossas E grandes Qual era a intenção De Ezaquiel Ver Jesus Mas escondido Não era costume Da época Homens Adultos Homens adultos Correrem na cidade Muito menos Subirem árvores Isso é cor de criança É criança Que corre na rua E que sobe em árvores Adulhos Não fazem isso Ezaquiel Então olhou para um lado Olhou para o outro Não sei se você consegue imaginar a cena Ele olha para um lado Olha para o outro A multidão Vindo ao longe Ele percebeu Que era Jesus Eu quero ver Jesus Vou tentar me esconder aqui Para que ninguém me veja É o contrário Que a gente às vezes Canta naquela música Como Ezaquiel Eu quero subir o mais alto Do que eu puder Já começa errado por aí Porque o sicômoro era baixo E depois Para Como é que a música continua Vou subir o mais alto Do que eu puder Para Para chamar a sua atenção Para mim A última coisa Que Ezaquiel queria Era chamar a atenção Para ele Porque ele estaria correndo O risco de morte Se a multidão Percebesse Que era ele Que estava ali A intenção dele Era subir naquela árvore Se esconder Naquela copa Da árvore Cheia de folhas grossas Para que Jesus passasse Ele visse lá Gatasse a curiosidade Quando a multidão Passasse Ele venceria Aparentemente Sem ninguém ver Iria para a sua casa E pronto Curiosidade satisfeita Iria continuar Com a sua vidinha De rico E que estava Continuamente Explorando os pobres Essa era a expectativa Daquele homem Só que quando a graça Nos acha Escreve o que eu estou dizendo Quando a graça Nos encontra Ela é irresistível Daqui a saída Não briga a letra Ela é irresistível Quando a graça Nos encontra Ela nos acha O pastor Eduardo Pregou Há dois domingos atrás Sobre o Éden Quando Deus procurava Adão e Eva Naquela situação Após o pecado Adão e Eva Queriam se esconder De Deus Zaqueu Queriam se esconder De Jesus E da multidão Ele não queria Que ser visto Ele queria apenas ver Ele estava curioso Apenas Mas estava com muito medo De morrer naquele dia Então Quando Jesus Passa para a multidão Aquele homem Escondido No secômoro Já quase saindo De Jericó Indo Já pegando A estrada Para Jerusalém Ele andaria Com a multidão A noite inteira Para chegar No dia seguinte A Jerusalém E estar perto Da Páscoa Para poder Celebrar a Páscoa Então Jesus Para Eu não sei Se vai ter um vento Se vai ter um vento Para sacudir Aquelas folhas E Zaqueu Foi visto Foi visto Pela multidão Foi visto Principalmente Por Jesus Talvez Eu possa imaginar A cena Que é uma conjectura minha A multidão Quando viu Zaqueu Olha lá Aquele cara lá Aquele bandido É ele que Acaba com a nossa vida É ele que está Estraçalhando A nossa A situação financeira Quem sabe Aquela multidão Esbravejando Gritando Até xingando Zaqueu Mas Jesus Para a sua caminhada Percebe O que estava acontecendo Ele faz uma coisa Que é uma Quebra De um tabu Social Também Ainda hoje Se eu quiser Almoçar Na sua casa Eu não vou Chegar para você E me auto Convidar A não ser que eu tenha Muita intimidade com você E muita cara de pau Também Mas em geral A gente não faz assim Se eu quiser Muito almoçar De graça Na sua casa Eu vou esperar você Me convidar Não é verdade Não é Vou esperar Até mais que seja Aqui na casa Do Claudinho Ele que está Bem abonado aqui Então se eu quiser Comer bem Na casa dele Vou esperar ele me convidar Para que eu possa Ir lá E almoçar Lá E comer bem Na casa do Claudinho Jesus quebra Um tabu social Porque mesmo Naquela cultura Principalmente Naquela cultura Que era muito rígida Em seus costumes sociais Jesus se autoconvida Olha só Ezaquiel Pode descer Porque hoje Eu vou dormir Vou comer Vou dormir na sua casa Sabe o que estava De verdade acontecendo ali? Para para pensar Ezaquiel estava Com medo de descer Porque ele estava Com medo de morrer Mas então Jesus chega para Ezaquiel E fala Desce Porque eu vou Dormir E comer Na sua casa Ezaquiel Que todo mundo Chama de pecador Para Propeçar O risco Que Ezaquiel Teria Ao descer Daquela árvore E é interessante Que aparece a palavra Aqui Depressa Desce de pressa Ezaquiel Desceu Correndo Igual a bala Porque ele estava Com medo De morrer Mas o que Jesus faz Quando ele diz Olha vou dormir E comer na sua casa Ele estava Chamando a atenção Tirando o foco De Ezaquiel E trazendo a atenção Para quem? Para ele próprio É como também Na parábola Que Jesus Cristo Contou Sobre o filho Pródigo Quando o pai Vê o filho Chegando a longe E corre para abraçar O filho E beijar E aquele ato Também era um ato De proteção Contra aquele garoto Porque A intenção Daqueles servos Daquele pai Daquela parábola Que Jesus conta Era de Apedrejar Aquele filho Que havia saído Desperdiçado Os bens Daquele pai Então Jesus faz A mesma coisa aqui Agora não é mais uma parábola Não é mais uma história Aqui é real Se alguém quisesse Apedrejar Ezaquiel Jesus se coloca Como o alvo Desse apedrejamento Qualquer mal Que alguém pudesse Intencionar Fazer contra Ezaquiel Jesus se coloca Olha só O alvo agora sou eu Ezaquiel Desce Eu estou contigo Vou dormir na sua casa E vou comer junto com você Na cultura judaica Quando você come Na casa Quando você se alimenta Na casa De alguém Que é considerado Um pecador Um parasocial Você se torna Um pecador Assim como ele Principalmente Na véspera Da páscoa Em que você Deveria estar Purificado Puro Para poder participar Da festividade Jesus estava Chamando a briga Para ele Dizendo o seguinte Zaqueu Desce Você se chama Puro As pessoas Não te consideram Puro Mas eu consigo Enxergar o seu coração Eu vou dormir na sua casa Eu vou comer com você Com isso Eu estava fazendo o seguinte Protegendo Ezaquiel E estava também Passando uma grande Mensagem Para aquela multidão Que só consegui Enxergar Pela estratificação Social Do seu período Ele estava Dizendo o seguinte Eu não vou me tornar Impuro Porque eu estou comendo Na casa de um publicano Porque eu vou dormir Na casa de um publicano Eu na verdade Vou trazer a purificação Para essa casa Para esse mar Para essa vida Você percebe aqui Uma coisa inusitada Jesus Cristo Não fez opção Pelos pobres E por aqueles Que estavam sendo Explorados Pelos Aqueu Publicano O chefe Dos publicanos Ele fez opção Pela pessoa Do Aqueu Porque ele conseguiu Enxergar A intenção real Do coração Daquele homem Agora você vai pensar Dez vezes Antes de praguejar Para o político Da sua cidade Porque mesmo O Pezão Mesmo Cabral Mesmo Lula Qualquer político Que você imaginar Por pior que seja Ele é o ser humano Ele é alvo também Do amor de Deus Para a sua própria vida Parou para pensar Nisso Esse político Que rouba você Que tira a sua felicidade Que tira de você Uma vida melhor Que explora as pessoas Que mata pessoas Quando rouba dinheiro De um hospital E pessoas morrem Nas filas Você consegue imaginar Que Deus também Tem um plano de amor Para essa pessoa E lá estava Jesus Então dormindo E comendo Na casa Daquele homem Pecador E dizendo o seguinte Eu vou purificar A sua vida E vou purificar A sua casa Porque eu vou Proteger você E de fato Lá dentro Já na casa Naquela época Quando se jantava Antes de dormir Eram as portas abertas As pessoas de fora Podiam ver Que estavam jantando Então Jesus Jantando Na casa De Zaqueu Comeu a comida Impura De Zaqueu Zaqueu Se levanta Em certa hora Não sei qual hora Mas ele se levanta E diz Olha só Se eu tenho Defraudado alguém Eu vou restituir Quatro vezes mais Com certeza Zaqueu Não era rico A ponto de conseguir Cumprir literalmente O que ele falou Ele estava Declarando A sua intenção E com isso Ele exagerou um pouco Porque também Era uma questão De costume Também do judeu Naquela época Porque Zaqueu Está falando o seguinte Se defraudei É óbvio Que ele defraudou Ele defraudou Pessoas diretamente Defraudou Pessoas indiretamente Porque toda Sua equipe Quando defraudava Alguém Caia na conta De defraudação dele Milhares de pessoas Talvez Todos os habitantes Daquela cidade E Jericó Foram defraudados Por Zaqueu Ele falou o seguinte Eu realmente Me arrependi Para demonstrar Meu arrependimento Senhor Eu vou restituir Eu vou fazer O melhor que eu posso Para tentar reparar Esse grande mal Que eu fiz Para essas pessoas Você consegue imaginar Um político Desse corrupto Aí Condenado Pela Lava Jato Ou no mínimo Sendo escorraçado Pela Pela sociedade Brasileira Você consegue imaginar Um político Desse falando Olha só Tudo que eu roubei Eu vou dar meu jeito Mas eu vou devolver Para isso acontecer Tem que ser o que? Tem que acontecer o que? Milagre Um milagre de verdade Foi esse milagre Que aconteceu Com a vida de Ezaquiel Nós vemos na história Do século de Jericó Jesus curando aquele cego Fez o milagre da cura Nós vemos agora Na vida de Ezaquiel Jesus fazendo Maior milagre Do que a cura De um cego É Jesus restaurando A consciência A mente O coração A vida De alguém Que estava cego Pela corrupção Nós temos aqui Alguém Nascendo para a vida eterna Nessa noite queridos Eu quero conclamar Você que já conhece O Senhor Jesus Especialmente você Que já é do Senhor Jesus O quanto a gente precisa E essa palavra Para mim também Não é só para vocês Não Também me incluo nisso Você acha que o meu cego Não ferve Quando vejo Certa notícia Na televisão Mas eu quero conclamar Toda a igreja Do Senhor Jesus A ter uma atitude Diferente Quando eu assistir Notícias Como essas Que a gente vê Todos os dias Sobre Lava Jato Sobre corrupção E o quanto isso Mexe com a gente A nossa indignação Nosso xingamento Contra políticos Não vai mudar A situação do país Sabe o que vai mudar? É fazer o que a Bíblia diz Joelinho no chão Clamando a Deus Inclusive Para fazer o milagre De salvar Essas vidas Perdidas Que estão fazendo Tanto mal Para o nosso país E que estão No meio político É difícil É difícil É um negócio Complicado Ainda mais Quando você Se vê como vítima De toda essa Situação caótica Que o Brasil Se encontra Mas queridos Quem disse Que ser cristão Era uma coisa fácil Entendeu? O Senhor Jesus Hoje Traz essa mensagem Para você Ore pelo teu país Clame a Deus Misericórdia Por esse país Quem sabe até Jesus pode visitar Pesão Cabral Lula E tantos outros Com a salvação Isso pode mudar A história desse país Tá bem? Tchau